Hoje é dia 22 de março e o coronavírus continua avançando. O que assusta é que muita gente parece que está tendo dificuldades para entender a gravidade de uma pandemia que felizmente acontece numa fase em que a gente tem muitos recursos tecnológicos, internet e tudo mais, mas ela está indo muito mais depressa do que os cientistas, os laboratórios conseguem produzir. No passado não existia transporte aéreo, as coisas eram mais lentas, também não tinha antibiótico, não tinha nada do que existe hoje. O desafio que nós temos que enfrentar é consequência até da evolução da humanidade, do progresso, do turismo, dos negócios de longa distância. Então, uma sequela disso é a rapidez com que uma doença como essa pode ter. E não é o único problema, nós teremos, existem possibilidades grandes de outras catástrofes, as de rotina até, terremotos, vulcões, secas, enchentes, gafanhoto na África. Então, o mundo precisa demais de solidariedade. Quer dizer, nós estamos numa fase da história da humanidade em que ou as nações se solidarizam ou facilmente, uma delas, não é maluca, é algum ditador qualquer, pode querer se vingar da pior maneira possível. Temos pessoas extremamente maldosas. Eu tenho minhas opiniões em relação a essas lideranças que têm contribuído para que tudo fique pior. E elas conseguiram, porque desarmaram a população. Aí, de repente, o pessoal sai desesperado, atrás de álcool, de máscara, de remédios. Eu, por exemplo, dependo de outros remédios. E aí, como é que vai ficar para frente? Essa semana até estive no IOP, Instituto de Oncologia do Paraná. Para minha satisfação, eles se anteciparam em um remédio que eu tomava por injeção mensalmente, eles já deram uma dose maior para voltar lá daqui a três meses, que é ótimo, não é? Você não precisar voltar. E até coisas simples, não é? Como criar novos hábitos com cachorrinho, com... E a gente mesmo, não deixa de ser uma prisão ficar isolada em casa. É uma prisão VIP. É para nós. O povo mais humilde não é. E alguns nem têm casa, não é? Então, a pesadela é essa. E é bom nunca esquecer. Há diferenças colossais entre a América Latina, o Brasil principalmente, e a Europa. França, Inglaterra, esses países, praticamente não têm mais empregados domésticos, favelas, aglomerações, paupérrimas como nós temos aqui. Lá tem, é óbvio, deve ter, mas não um volume tão grande de pessoas. Em alguns lugares, isso apareceu graças aos refugiados, que são outro pesadelo mundial. E é hora que o coronavírus entrar nesses acampamentos, não é? Então, o pesadelo do coronavírus está só começando, mas pode terminar daqui a uma semana, a dez dias, se um super laboratório aí, se olha, nós vínhamos testando, tem esse remédio, é bom? Quer dizer, uma semana, até isso ser produzido e distribuído ainda vai muito tempo. E o custo, né? Então, todas as nossas esperanças são de sobreviver até que as soluções apareçam. Então, a mudança de hábitos é muito importante. Agora, aqui no Brasil, o pessoal tem funcionários mais humildes. Eles têm que ser amparados, apoiados. Tem que ter máscaras, tem que ter álcool gel para eles, até para levarem para casa. E serviços essenciais? Eu estava procurando até hoje, eu me lembro dos ônibus, né? Já vi, quer dizer, tem ônibus que tem até uma espécie de gabinete fechado para o motorista, onde ele pode administrar a temperatura, tudo que ele quiser. É, aqui nós não temos isso. Ar-condicionado, né? Ele está aspirando o ar das ruas, tudo, e jogando para dentro do automóvel, do... Tem muita coisa ainda que precisa ser analisada. A gente fica olhando a China, tudo, a gente vê caminhão-pipa passando pelas ruas com desinfetante. E aqui? Como é que fica isso tudo? O Brasil, se não tivesse... Se metade desse dinheiro que o pessoal roubou, desviou, etc., tivesse sido aplicado na saúde, na educação, nós não estaríamos assim. Mas, por décadas ou séculos, o Brasil tem sido vítima de governantes e lideranças tenebrosas. Por isso, ficamos atrás de muitos países. Se bem que eles, se tem algo a se orgulhar, foi depois das tremendas lições das guerras mundiais e das pandemias. Ontem ainda estava vendo um programa no Street Channel sobre a gripe espanhola. Estados Unidos fizeram até, não sei se foi em Nova Iorque, de Chile, pessoal que voltou da Primeira Guerra, e aí a gripe explodiu nos Estados Unidos e matou dez vezes mais pessoas do que a própria guerra, a Primeira Guerra Mundial matou de norte-americanos. Foram 700 mil norte-americanos que morreram pela gripe espanhola. E os meus avós contavam a rapidez com que isso se espalhava. Meu pai, minha mãe, o pai teve gripe espanhola e sobreviveu, mas não sobreviveu ao cigarro. Então, gente, eu acho que o cigarro é mais perigoso que o coronavírus, né? Só que é um vício que gera impostos fenomenais e empregos, e talvez por isso nossos governantes não queiram mexer nessa fonte de renda que, por sua vez, gera dinheiro para tratar das pessoas que ficam doentes por causa do cigarro. É um loop perverso, né? Então, gente, cuidem-se, não mate, não morra, cuide-se. E como eu vi ali, na TV espanhola, Unidos Sempre, né? Se não me engano, é esse o lema que eles têm mostrado, a TV é, TV espanhola. Aliás, é um bom canal, no momento em que eles passam por um pesadelo. A gente aprende assim, vendo TV espanhola, TV portuguesa, TV japonesa. O japonês, eu não entendo japonês, mas dizem que uma imagem vale por mil palavras. E vale, né? Cuidem-se. E vale, né?